Bom dia, bom dia, madrugada, seis horas Chuvada louca, velho Graças a Deus, friou aqui, tá alta, de boa Vamos ali dar uma viajada, velho Cento e poucos km Pista molhada, perigoso, óleo na pista e tal Vai assim mesmo Molhadinho, hein, velho Mano, pelas contas aqui 24.6, quase 25 Tá bom Bora, né Bora fazer poeira Ambev Cerveja nossa, hein É o ruim, hein Que produz cerveja do estado de Goiás Acredito em quase tudo Quase tudo da Ambev, né, velho Bora pro trecho Aí já secou bastante a estrada já, ó Bem tranquilo Viajar de moto É bom, mas viajar de Xelão, cara É uma delícia Ô motinha gostosa, velho Confortável Larga Alta Macia Excelente, velho Que eu mais gosto Eu só Não sei se a câmera vai dar profundidade, mas Chegando em Anapos vai ver na cidade inteira Tá embaçado aí por causa da chuva Graças a Deus Mas é uma das subidas que eu mais gosto Olha que chega, você já vê a cidade já Bem bacana Olha que chega, você já vê a cidade já Aqui agora saindo de Anapos vai pra região de Goianapos Teresópolis, Goiânia Basta tocar direto aqui Bora tocar direto então, velho Galera fala Galera chega, corre aqui, mano Dá até briga Tá louco Ih, bom dia Ô, filho da puta Olha Olha Olha, que desgraça Ah, tomar no cu Só pra ver passar vergonha Caralho Ela tá dando um excessinho, velho Tem que tirar esse excesso O excesso faz afogar ela Só que é preguiça Tá demais também Cara, vocês não tem noção do que acabou de acontecer A hora que eu fui ligar a moto ali Imagina, né Puta merda, velho Nossa senhora Mano, deu vontade de cagar, velho Ah Nossa senhora Deus que me defenda de um trem desse Ganhou demais Né Você é maluco Aí ela tá com excessinho no retorno Olha o que você Força pra acelerar É preguiça de mexer, velho Tem que desmontar o trem Ah, nem Mas é coisa à toa Coisa à toa E cá estamos Goianápolis Uma cidade Dessa que pretendo visitar Hoje Aí ele tá com Vou arrumar esse negócio Vou deixar assim não Só que a preguiça Tá demais Olha aí, ó Bem-vindos a Goianápolis Capital do Tomate Há muito tempo atrás Realmente foi a Capital do Tomate Hoje não mais Cidade do Leandro Leonardo Vocês puderam perceber aí Que A moto em alta É excelente, mano Tá excelente A moto está Ótima O negócio é Esse excesso aí Que tá dando esse probleminha Aí tem que tirar Desmontar o quebrador Tirar a agulha Subir a arruela da agulha Pra baixar um pique Pra passar um pouco menos De combustível Mais canseira Preguiça Mas fica isso A gente vai empurrando Com a barriga Cidadezinha aqui Pequena Relativamente pequena Forte Que é o Agronegócio Quase que Igual a todas as cidades De Goiás Interior De Goiás Falo Goiás Porque Aqui A gente tá Mais interagindo No assunto E É isso aí Cidadezinha Emergente É crescendo Aos poucos Pracinha Mano Eu estranhei uma coisa Não tem feira Mas parece Ah é Coronavírus Né mano Essa Pandemia aí Esse negócio Bora fera Bora fera Bora com fera XZ Loçado Tá aqui Louco Pra passar RK E Fn 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 Fr thn Olha que bicho Fela da puta Tem lógica É aqui que eu vou virar Olha aí quem vem Sol Quem vem pra secar o que foi molhado Aqui é feirinha Falei que não tinha feirinha E é feirinha Tem nada também na feirinha Pequenininha Roupas E burjingangas